Direto aqui dos estúdios do RJ Mais Negócios, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, nós vamos conversar sobre energia nuclear, sobre a tecnologia nuclear. E hoje nós estamos aqui com o Ivan, que é o diretor, o principal da Rosatom na América Latina, e com a ASMIC, que é a responsável por relações públicas na América Latina da Rosatom. Então fica com a gente que vai ser bacana. Bom dia. Ivan, primeiro a gente queria conhecer um pouquinho o Ivan, que dirige a Rosatom aqui na América Latina. Conta para a gente onde você nasceu, como é que foi a sua infância e a sua preparação, o que você estudou para chegar a essa posição. Eu nasci na Rússia, mas meu pai era militar, então eu morava muito anos fora da Rússia, na Hungria, em alguma cidade militar, depois nós voltamos para a Rússia, eu se formou como engenheiro, mas eu trabalhei muito na área de mídia, como jornalista, na área de relações públicas. Já tenho experiência na empresa Rosatom há quase 20 anos, acho que 19 anos, eu entrei lá no setor de relações públicas, depois eu se mudei para desenvolvimento de negócios na área de relações internacionais e acabei aqui no Brasil, no escritório da Rosatom América Latina. Nosso escritório existe desde 2015 e nós temos a responsabilidade por todos os países da América Latina, mas nosso negócio principal aqui no Brasil. Ótimo, legal. E você estudou engenharia primeiro, não foi isso? Sim, mas muito me ajuda, nós temos aqui mais papel como, nós representamos todas as empresas da Rosatom aqui no Brasil e na América Latina, porque temos mais de 200 empresas dentro de esse estatal grande Rosatom e tem vários produtos, produtos para energia nuclear, para medicina nuclear, para outros, para esterilização. Então, tem vários produtos que nós trabalhamos e nos ajudamos nossas empresas a buscar parceiros, vender produtos, buscar parcerias com empresas locais. Olha que interessante, a gente, aqui no Brasil, a gente ouve falar em conglomerados assim tão grandes, os da China, que falam, nossa, a empresa tal é muito grande, tem 200, tem 50 empresas. De repente, eu não tinha essa informação, que a Rosatom era tão grande assim. Qual é o faturamento hoje da Rosatom? Quantos colaboradores a Rosatom tem? Nós temos 300 mil colaboradores. E então, a empresa é muito grande, nós atuamos em vários países, não só na Rússia, mas em outros países. Temos projetos em China, Índia, na Hungria, por exemplo, e na Cazacstão. Então, essa empresa realmente é multinacional. E acho que é muito importante que a Rosatom é uma empresa de ciclo fechado. Porque a Rosatom agora é líder em construção de plantas nucleares, então, porque nós temos essas possibilidades, não só construir, mas também fornecer combustível, produzir urânio para combustível nuclear, fazer todos os equipamentos, então, fazer tudo o que precisamos para a energia nuclear, por exemplo. Atende todo ao ciclo inteiro? Sim, até tratamento de lixo radioactivo, combustível usado e tudo. O Brasil tem todo o ciclo também, assim como a Rússia, então, isso é bastante positivo. Por que o Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, cidade maravilhosa e exuberante, primeiro, mas também o Rio de Janeiro, também o centro de energia nuclear. Todos os nossos parceiros aqui, nosso parceiro principal aqui, a empresa ENB. Nós temos contrato para fornecimento de urânio enriquecido para ENB para cinco anos. Nós ganhamos licitação e vamos fornecer urânio enriquecido até 2027. E nós pensamos que temos mais possibilidade de desenvolver mais negócios com ENB no setor de combustível nuclear, no setor de ciclo nuclear. Também, eletronuclear, baseado aqui, agora nós temos cooperação com eles também, nós fornecemos alguns isótopos para, isótopos industriais. E a Nuclep, também, nosso parceiro possível para produzir equipamentos grandes para plantas nucleares, se nós vamos construir algum dia alguma planta nuclear aqui. Então, o Rio é uma cidade muito importante para o setor nuclear do país. Que ótimo! Sabe que nós estivemos aqui com o Seixas, que é o presidente da Nuclep, conversando? E tem horas que a gente olha e fala assim, tá, por que que módulos de plataformas estão sendo construídos fora, se nós temos uma Nuclep? Por que que nós não aproveitamos a capacitação que nós temos aqui no Brasil? E você está trazendo mais informação de possibilidade de negócio que possa ter com a Nuclep aqui no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Nós falamos com o Nuclep sobre várias possibilidades. Eu acho que a possibilidade mais próxima, por exemplo, nós precisamos de cilindros para o transporte de urânio enriquecido. Então, nós sabemos que o Nuclep pode produzir esses cilindros. Agora, nós avaliamos para comprar cilindros da Nuclep para o Rosatom. Também, a Nuclep tem expertise enorme na produção de equipamentos para o setor nuclear. E nós, acho que temos muitas possibilidades de trabalhar junto, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. A partir do produto, possivelmente, fabricado aqui no Brasil? Sim, porque é muito bom. Por conta de logística, nós podemos entregar algumas partes aqui no Rio de Janeiro. Perto, eles têm ensaleiro lá e produzir junto com eles e fornecer aqui para clientes aqui no Brasil ou outros países da América Latina. Pode ser interessante. Legal. Asmique, eu fiquei sabendo que um responsável por relações públicas virou presidente da Rosatom. Então, você está no caminho certo. Eu acho que... Sabe, qual é o trabalho, esse trabalho de desmistificar as tecnologias nucleares e mostrar, de repente, que a energia nuclear, ou melhor dizendo, que a tecnologia nuclear está gerando saúde, está gerando qualidade de vida, a partir do momento que doenças são identificadas através da energia nuclear. Se não fosse isso, não teria. A gente sempre trabalha nessa área, junto com o Ivan. Temos uma estratégia da empresa completa e, na Rússia, você pode ver que tem cifras muito altas da aceitação de energia nuclear no país, no geral. E temos muita energia nuclear. Realmente, ela gera ao redor de 20% de toda a eletricidade lá na Rússia e sempre está crescendo. Estamos realizando projetos fora. Então, na Rússia, podem ver que o trabalho nessa área de aumento de aceitação pública dá certo. Então, estamos realizando a mesma estratégia de informar, de participar de projetos educativos, também de participar de todos os eventos, organizar nossos eventos para informar as pessoas. Também, onde realizamos projetos, sempre temos centros de informação, trabalhamos com crianças, organizamos visitas para a Rússia, trabalhamos muito com a mídia de informação, aqui na Latinoamérica também. Sim, porque essa atividade que a ASMIC está fazendo é muito, muito importante. Porque a ASMIC está responsável, por exemplo, desse projeto em Bolívia. Nós construímos lá o Centro de Ciências e Tecnologia. E para Bolívia é esse primeiro projeto. E é muito importante explicar para pessoas sobre benefícios das tecnologias nucleares. e para explicar que esse centro até não vai ser planta nuclear. Esse centro, papel de centro para ajudar a desenvolver a medicina nuclear no país, desenvolver ciência, desenvolver agricultura. Então, esse trabalho é muito, muito importante. Porque eu acho que nós falamos antes aqui, até aqui no Brasil, não muitas pessoas sabem que tecnologias nucleares contribuem muito para o tratamento de câncer, tratamento de câncer aqui no Brasil. E eu tenho orgulho enorme que quase metade dos procedimentos com isótopos nucleares acontecem no Brasil como material que está indo da Rússia. Então, nós fornecemos cada semana isótopos para empresas brasileiras. E metade de todos os tratamentos de câncer aqui no Brasil acontece com cooperação com Rosatom. Que também é muito, muito importante. E nós temos orgulho enorme que nós contribuímos para tratar câncer e outras doenças aqui no Brasil. E nós temos plano para desenvolver esses negócios, porque agora nós trabalhamos só com IPEM, como empresa estatal, mas agora o mercado está liberado e pode empresas privadas também participar e desenvolver esses negócios. E nós falamos com várias empresas privadas sobre localizar, produzir o radioazótopos aqui no Brasil, porque agora a demanda é acho que quatro ou cinco vezes mais que agora nós temos radiofármacos no mercado. Então, esse mercado é muito importante para o país, para a sociedade. e nós pensamos que tem muitas possibilidades isso aqui. Bom, você falou uma coisa muito interessante aqui para o nosso interesse do centro de negócio, que são as oportunidades. O que está nesse ecossistema? Ou quais as peças que podem somar? Quais os fornecedores? Quais os produtos que, de repente, alguém que está ali assistindo a gente possa falar legal, Ivan, me conta um pouquinho mais, Asmic, me conta um pouquinho mais de como que eu posso, de repente, atender a esse segmento, porque eu estou surpreso da Rosatom cuidar de metade, metade ou mais da metade, participar do processo do tratamento do câncer. Eu não sabia disso. Conta um pouquinho mais como é que, de repente, a atuação de vocês pode ser mais vigorosa, mais importante no mercado, se outros players entrarem nessa cadeia para fornecer, também junto com vocês, quais são os produtos e serviços que precisam estar aí ou que podem estar. Porque agora nós fornecemos matéria-prima para produzir radiofármacos aqui. Então, nós precisamos encontrar aqui algum parceiro industrial, com alguma empresa que nós podemos produzir radiofármacos aqui, com todos os estandartes internacionais. Também nós precisamos encontrar alguns clientes, clínicas que vão comprar esses produtos, porque acho que você sabe que o produto é muito sensível e depende muito de tempo. Então, esse produto deve ser produzido muito rápido e distribuído muito rápido, porque depois, alguns dias, você não pode usar mais. Então, a produção local é muito importante, né? Sim, exatamente. A produção local é muito, muito importante nesse sentido. E também agora, com o IPN e com outras empresas, nós falamos para apresentar para o mercado outros isótopos. Agora nós fornecemos, por exemplo, molybdenium, iodium, mas nós vamos apresentar lutecium, mactinium, que esses novos isótopos mostram resultados muito bons em tratamento de câncer, como a prostata, e acho que também é muito importante para o mercado brasileiro e para o sistema de saúde. Isso interessa bastante a homens, né? Então, é uma nova fronteira que vocês estão pesquisando e com esses novos componentes, você vai ter um resultado mais efetivo, é isso? Sim, exatamente, porque o Rosatom tem esses negócios na energia nuclear, mas agora nós desenvolvemos e pensamos que o Brasil é muito importante, muito interessante se nós falamos sobre saúde, porque o mercado é muito interessante, mercado grande, enorme. Até agora nós falamos sobre outras possibilidades, por exemplo, o Rosatom fez parceria com uma empresa privada sobre produzir o nosso radiofármaco, mais medicamentos para tratamento de câncer, para tratamento de HIV, e nós pensamos como nós podemos também entrar nesse mercado, porque nós já participamos no mercado de medicina nuclear, mas também nós pensamos se vale a pena encontrar algum parceiro local para fazer registro na Anvisa e vender esses produtos aqui, porque nossos preços são mais baixos que outros, que o Brasil compra fora, e acho que esses medicamentos são muito importantes para a população e devem ser muito acessíveis para a população. Me fala um pouquinho, Ivan, um pouquinho melhor desse novo produto, dessa nova fronteira que vocês estão avaliando modelos diferentes para atender. Como é que é? Eu não entendi muito bem. qual é o produto, qual é essa fronteira que vocês estão trazendo de nova tecnologia para a medicina? Nós temos alguns produtos que foram criados, especialmente durante a pandemia, até foram vacinas contra o Covid, e foram alguns medicamentos contra a HIV e câncer, e já nós oferecemos bastante para outros países dentro da Rússia, mas agora pensamos sobre o mercado da América Latina, e primeiramente o mercado referência e o Brasil. Eu acho que se você vai conseguir vender produtos aqui no Brasil, você vai conseguir vender todos os países na América Latina. Então, para nós, isso é muito, muito importante. Mas esses são os primeiros passos. Agora nós só evoluímos o mercado, tentamos entender se nós temos espaço no mercado, se vale a pena entrar. Então, inicial. Não, legal. São os primeiros passos e tudo na vida começa com os primeiros passos, né, Ivan? Fala um pouquinho mais sobre essa gama de produtos, porque é uma empresa, com faturamento desse, com mais de 200 mil funcionários, tem uma quantidade de produtos muito grande. Como é que está na energia nuclear? Não, se nós falamos sobre energia nuclear, energia nuclear, por exemplo, nós temos tudo para produzir, para construir plantas nucleares. E agora nós falamos com muitos países. E agora é muito importante, não só para construir plantas nucleares para o país, mas quando nós fechamos negócio sobre construção, também para nossos clientes é muito importante fornecimento de combustível. Então, por exemplo, como fechamento de contrato para construir plantas nucleares, nós já fechamos contrato para 10, 20 anos para fornecimento de combustível nuclear, urânio enriquecido, porque nós temos capacidades para fazer isso. por exemplo, por exemplo, na área de urânio enriquecido, o satom tem 40% de mercado global. Mas também, muito, muito importante, quando você, fazendo decisão sobre construção, planta nuclear, você também deve explicar para a população o que você vai fazer com combustível usado, com lixo radioactivo. E nós já, junto com planta, nós oferecemos tecnologias, por exemplo, tratamento de combustível nuclear. Então, nós tiramos combustível nuclear para a Rússia, nós fizemos reprocessamento e durante esse processo, nós temos, não só um pouco de material como lixo, mas também nós conseguimos ter material que nós podemos usar mais uma vez, como urânio, que você pode usar mais para produzir o combustível nuclear, algum isótopos, como actínio, que você pode usar em indústria, etc. Então, a Rússia Tom sugere alguma proposta complexa, completa, para nossos clientes. Bom, SMR, as pequenas usinas, as micro usinas, existem alguns processos, para um país se desenvolver, Ivan e as MIC, precisa de energia. Se você não cria a infraestrutura antes, não há alguém lá da Rússia, da Alemanha, de Bangladesh, que vá olhar e falar assim, eu vou montar minha indústria lá no Brasil, porque tem condições, não tem energia, não tem energia, é um risco para mim, eu não vou operar, não vou nem analisar. Nós temos falado muito sobre data centers. como é que a gente quer pensar em data centers, com a qualidade de energia que nós temos hoje no Brasil? E, novamente, nessa hora, o Rio de Janeiro se coloca numa posição bastante importante, com o Angra 1, Angra 2, daqui a pouco, o Angra 3, quem sabe, foi a pergunta que eu fiz no outro dia num evento sobre energia nuclear, cadê a Angra 4, o Angra 5, o Angra 6? e, talvez, os SMRs, que seriam Angra 3.1, 3.2, para viabilizar distritos industriais, como, por exemplo, aqui no Porto, nós temos uma grande possibilidade de fazer aqui no Porto Rio data centers. Me fala um pouquinho sobre os SMRs, se a Rosatom está trabalhando nessa linha, se existem os micro geradores. Sim, nós trabalhamos até a Rosatom tem primeira SMR, que é uma operação comercial do mundo, nós temos esse SMR que planta nuclear flutuante, que nós temos na área distante da Rússia, chama-se PEVIC, 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 e nós já construímos outro SMR onshore, perto de Yakutia, então, nós temos bastante experiência nessa área, mas, se nós falamos sobre o Brasil, primeiramente, nós pensamos que o Brasil tem possibilidade de construir plantas nucleares grandes, porque esse mar é muito bom, mas plantas nucleares grandes tem preços a produção de eletricidade mais atrativos, então, vale a pena também pensar sobre plantas nucleares grandes, e você falou sobre data center, realmente, essa conexão entre data center e planta nuclear está muito na moda agora, e tem vários projetos assim, nos Estados Unidos, por exemplo, até na Rússia, nós temos colesca nuclear plantas nucleares que tem perto do data center que usa a energia barata da planta nuclear para funcionar, acho que vale a pena fazer isso aqui no Rio ou no Brasil também, mas, esse mar é a solução muito boa para áreas isoladas que não tem conexão com Amazônia, Amazônia, por exemplo, ou algumas áreas que, por exemplo, nós construímos na Rússia esse mar para áreas isoladas que tem alguma indústria como extração de alguma mineração que eles precisam lá alguma fonte de energia, acho que tem, nós sabemos que tem interesse várias empresas mesmo interesse aqui no Brasil. Até eu não posso falar sobre nomes agora, mas várias duas empresas brasileiras já mostrou interesse e falamos conosco sobre estudar possibilidades em algum caso substituir capacidades deles para fonte nuclear ou para construir esse mar para no futuro e nós estudamos isso se vai funcionar que preço vai ser que nós precisamos fazer sobre ambiente mas eu estou pensando e acho que para a Amazônia pode ser solução muito bom porque especialmente plantas flutuantes porque você não precisa cortar árvores você não precisa criar muita infraestrutura você pode levar planta lá e depois tirar se você não quer mais ou você precisa fazer alguma manutenção então acho que pode ser uma solução interessante e nós sentimos interesse da parte brasileira legal Asmic essa questão da desinformação o pior do que você construir a informação o conhecimento é você lutar contra a desinformação que alguém vai para a internet e fala alguma coisa da onde ele tirou isso era só uma compulsão de falar alguma coisa é definitivamente é uma energia que tem que tem que estar na mesa para a gente discutir como é que você tem feito esse trabalho eu já perguntei mas eu quero saber porque eu acho que o nosso ponto Asmic é esse as coisas começam a mudar a partir do momento que as pessoas se desarmam de medos que não existem ou que não deveriam existir os medos até existem mas eles não deveriam existir qual é sua estratégia como é que você está fazendo isso bom o principal a principal fonte de desinformação não da desinformação de que as pessoas acreditem nas coisas que lêem na internet é que é a falta de informação real e falta de formação de educação acadêmica e de profissionais porque é uma área muito fechada então a gente trata ficar mais próximos ficar mais transparentes conversar mais com o público geral porque no final nossos consumidores não só o estado ou empresas grandes senão que queremos falar com pessoas queremos que o público geral entenda que não é perigoso que não sempre trata-se de armas ou de energia tem muitas outras aplicações o único problema é a falta de informação então é o principal trabalho que a gente faz sempre fazemos coisas acadêmicas eventos tentamos atrair estudantes para estudar na Rússia fazemos eventos como universidades aqui no Brasil por exemplo como a UFRJ vamos ter um evento em outubro como a URJ sempre fazemos esse trabalho em todos os países que a gente está presente e também nos países que não estamos e também nos colegas na Rússia realizam projetos internacionais justamente para atrair o público geral não só as pessoas profissionais da área eles já sabem e também as pessoas de países como a Rússia realmente já acreditam que é tudo certo não é muito perigoso já sabem dos benefícios porém ainda existem muitas pessoas que não moram perto da usina não sabem o que acontece se é perigoso ou não então a gente trabalha muito com essa população e também além das coisas da energia e das tecnologias em si você pode ver que as zonas onde tem projetos nucleares de qualquer tipo se desenvolve muito então a gente também fala disso aqui no Brasil você pode ver esse centro esse lugar onde moram as pessoas que trabalham na Angra eu visitei Paraty uma vez passei por ali o ônibus entrou nessa parte e achei muito interessante porque a zona era muito desenvolvida e muito diferente a infraestrutura ótima então essas coisas tem que contar tem que divulgar porque gera mais desenvolvimento econômico pessoas têm mais possibilidades acho que para o Brasil é muito importante dá muita pena que tem pouca energia nuclear justamente pouca coisa nuclear tem potencial porém por causa da desinformação da falta de dinheiro sei lá de muitos problemas acaba não acontecendo muita coisa porém eu acho que se tivesse acontecido seria muito muito benefício para todo mundo para todo o país econômico social então a gente trabalha nisso na conscientização das pessoas e na desmistificação desmistificação eu acho que você falou muito bem porque o melhor combate à desinformação é a informação isso mesmo e o que tem faltado eu acho que é essa informação e falando que falta informação você está me dizendo que vocês trabalham levando estudantes para a Rússia para entenderem como é que faz tem ali um estudante que está assistindo a gente nós estamos apoiando o Friperge as universidades federais do estado do Rio de Janeiro as universidades do governo do estado do Rio de Janeiro e os institutos tecnológicos montaram um fórum dessas universidades então vai começar a voar e essa conexão com o empresariado a coisa começou muito por aí porque também não adianta você desenvolver uma nova tecnologia onde o tripé o lado da economia não faça sentido se não tem ninguém interessado em botar dinheiro naquilo para que eu estou criando aquilo então eles estão muito conectados e isso é muito bom aí ele está ali assistindo a gente como é que ele tem essa informação como é que ele se alista para de repente falar tá bom eu gostaria de ir lá fazer essa expedição assim como a China a China fez conosco e nós estamos indicando estudantes ou até mesmo empresários que queiram passar um período na China conhecendo um pouco mais a cultura e os negócios como é que acontece se um estudante que está lá assistindo como é que ele faz para acessar ou dizer estou aqui interessado temos um sistema de bolsa de estudo que a gente oferece todo ano acho que esse ano para o Brasil eram cinco ou doze tem que conferir essa informação mas temos várias bolsas de estudo para cada país onde a gente está presente e com países com quem a gente tem contatos recentes tipo por exemplo Nicarágua agora ou Dominicano estamos em contato com esses países ou El Salvador a gente oferece becas bolsas e agora e sempre desde sempre como trabalhamos aqui também temos bolsas para estudantes daqui do Rio então temos um site que as pessoas interessadas podem se registrar ano passado foi Education Russia em todo caso podem contatar a gente temos nossos contatos podem deixar no final e podem falar conosco posso oferecer informação de quais bolsas em particular temos todo ano muda de acordo com as necessidades mas normalmente tem um de licenciatura e outro programa de pós-graduação e também nós temos cooperação com universidades por exemplo mais profundo nós temos cooperação com universidade de São Paulo mas também temos memorandum com universidade federal do Rio do Janeiro e também universidade estadual também do Rio do Janeiro o ERGE sim nós começamos trabalhar com eles e vamos fazer primeiro evento sobre algum palestra sobre tecnologias nucleares junto com eles então também essa boa plataforma para comunicar para criar algumas possibilidades para se conhecer então acho que pode se conhecer lá extraordinário e a gente pode também se você mandar o link depois para a gente a gente colocar no final lá nos comentários colocar o link aí quem quiser vai lá se inscreve no canal aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos e acessa para conhecer mais sobre a Rosatom e entender um pouquinho mais sobre energia nuclear a gente esteve aqui conversando com Alexandre Ronaisen dizendo que existe uma demanda para mais de 2.500 pessoas engenheiros nesse segmento da energia nuclear então é uma coisa que nós temos que começar a olhar com uma seriedade um pouco melhor para esse segmento porque aqui a gente já falou de oportunidades de negócios e para que essas oportunidades aconteçam precisa de gente preparada capacitada e sabe uma coisa muito interessante muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com a questão da energia nuclear ah mas eles falam isso falam aquilo tem segurança porque uma determinada indústria é responsável e por conta da sua responsabilidade informa todos os riscos ela virou mais perigosa do que a outra não não ela só é mais responsável com o processo como um todo né então mais regularizada sim sim e isso é muito bom bom eu agradeço muito a presença de vocês a participação convido a vocês continuarem participando conosco aqui no centro de negócios e estimulando que nós possamos ampliar essa conversa para que nós possamos aqui no Brasil ser um país que está mais aberto com uma infraestrutura melhor preparada para atender novos negócios novas oportunidades então a participação da nuclear ainda mais vocês que tem 40% da produção do combustível do mundo na área nuclear é muito importante a gente estar fazendo essa caminhada juntos ok muito obrigado muito obrigado pelo convite obrigado Ivan agora eu quero ouvir porque outro dia então isso é bom sabe para que para a gente continuar essa conversa porque não é melhor não eu vou te falar porque é conhecer eu tenho vários amigos russos e o povo russo é um povo muito friendly muito amigável dizem outra coisa dizem outra coisa a minha experiência é essa para mim vale a minha experiência então eu gostaria de ouvir você cantando outro dia sim ótimo 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 muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado muito obrigado